Apenas na primeira semana de setembro, o estado de Goiás já registrou metade dos incêndios do mês passado. Inteiro, tá? E segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, são 589 focos até o momento. Em agosto, o total chegou a 1.120 focos de calor. Quem traz mais detalhes pra gente, ao vivo de Brasília, é o jornalista Marcelo Dias. Boa tarde, Marcelo. Muito difícil aí de respirar na capital federal, meu amigo. Bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a você que nos assiste. Olha, é muito difícil mesmo. Já do período que eu tô aqui em Brasília, há 5 anos, tá até assustador. Porque o ar tá muito difícil, a umidade do ar tá chegando a 6, 7 aqui em Brasília. Então, o pessoal tá reclamando muito, viu, Priscila? E sem contar com as queimadas também, que não param. Voltando aí para o estado de Goiás, Priscila, com os números que você acabou de passar, também tá muito preocupante, porque invadem as propriedades e começam aí, geralmente, nas rodovias, Priscila, as margens. Então, essa acaba invadindo algumas propriedades, somente onde tem pecuária, onde tem animais. O que que tá acontecendo, Priscila? Todas as federações de agriculturas do país estão em estado de alerta. Eu conversei agora há pouco com a assessoria de comunicação aqui da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, CNA, que já colocou todas as federações para conversar com os sindicatos e com os produtores rurais para poder fazer um multirão no sentido de ajudar os produtores rurais neste momento, Priscila. Como você disse, o estado de Goiás aí só tá aumentando esses números de queimadas e também atingindo canaviais, Priscila. Aqui no estado de Goiás, a gente também tem plantação de cana de açúcar e os produtores estão muito preocupados. Nós conversamos com o responsável da área ambiental da Federação da Agricultura do estado de Goiás, que falou como é que está a situação por lá e quais são as medidas que eles estão tomando junto aos produtores. Vamos ouvir. Nosso estado realmente deu um aumento do foco acima da média, mas se comparar com o ano passado, ano passado nós tivemos muito poucos focos bem abaixo da média. E aqui a federação sempre trabalha na questão preventiva, para que o produtor faça um aceiro, para que o produtor se prepare antes dessa questão do clima seco, que a gente chama 30-30-30, temperaturas acima de 30 graus, umidade abaixo de 30 e ventos acima de 30 km por hora. Então, essa união causa muito potencial de expansão de fogo. E a federação, junto com o Senar, nós temos aqui o curso de manejo de fogo. Esse curso de manejo de fogo ensina o produtor a combater, a fazer equipamentos dentro da propriedade mesmo, para criar, para fazer uma questão de combate mesmo a incêndios. Outra coisa que a federação também ajuda muito os produtores rurais aqui no estado, é a questão de brigadas de incêndio. Então, faz a parceria com o Corpo de Bombeiros para a questão de brigadas de incêndio. E, por fim, orientar os produtores que, ao ver qualquer tipo de foco, chamar os bombeiros, chamar as brigadas de incêndio e tentar debelar esse foco de incêndio o mais rápido possível, antes que ele se propague.